O município de Rolim de Moura tem uma nova secretária de educação, Elane Curossi Gonçalves. Professora e psicopedagoga, estava ativa no colégio Dionísio Quintino, no próprio município, e aceitou o desafio de assumir a secretaria em Rolim de Moura. Tenho bastante experiência na área da educação no município, porque sempre atuei aqui. Os projetos que a gente já desenvolveu, conheço todos os servidores do município, sei da ansiedade de cada escola, das necessidades, e hoje eu fui convidada pelo prefeito e aceitei o convite, e segunda-feira eu vim para cá, para a Secretaria de Educação, mas eu sempre trabalhei na educação. Na maioria das vezes, eu trabalhei aqui na Secretaria de Educação. Por último, eu estava lotada na escola Dionísio Quintino, como psicopedagoga lá, e diante do convite do prefeito, eu resolvi aceitar esse desafio. A secretária deixa claro que está ouvindo os professores e desenvolvendo maneiras de melhorar o cronograma, mas com cautela e prudência. Nós vamos voltar às aulas como tinha sido acertado antes, nós não estamos fazendo nenhuma mudança nesse sentido, nós estamos, cada dia que passa, que nós vamos aprimorar os nossos trabalhos. Mas nós temos, assim, bastante cautela em tudo que a gente está fazendo, porque nós estamos vivendo um momento ímpar na educação. Um momento totalmente diferente de todos os outros que a gente já vivenciou. Mas a comunidade pode acalmar o coração, que nós vamos fazer tudo com prudência, com cautela, só aprimorando os trabalhos. E o nosso foco, nosso maior foco na educação é o aluno. Juntamente com o aluno, nós temos os servidores, que são os que nos auxiliam nesse trabalho, ou que fazem esse trabalho. Em especial, os professores, que a gente tem que estar todo o tempo valorizando, cuidando, porque o professor, ele é um ser humano, né? Então, ele precisa estar sendo acolhido, sentindo, neste momento, que ele não está sozinho. Nós, aqui na Secretaria, estamos fazendo algumas mudanças, mas muito poucas, né? No sentido de aprimorar os trabalhos. Então, vamos lá.